Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração. Que quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz Noite feliz Eis que no ar vem cantar aos pastores, seus anjos do céu, anunciando a chegada de Deus. De Jesus, Salvador De Jesus, Salvador Noite feliz Noite feliz Oh, Senhor, Deus de amor, pobrezinho, nasceu em Belém. Dome em paz, ó Jesus Dome em paz, ó Jesus Dome em paz, ó Jesus Ae, muito obrigada. Podem sentar, essa foi a apresentação do coral de Libras do Cais. Um beijo pra todos os alunos da escola Maiara Redman. Um beijo pra todas as pessoas, os instrutores, os especialistas. Todos vocês, muito obrigada. Feliz Natal Bom, e agora chegou o momento A nossa última apresentação e você é o meu convidado, tá bom? Vamos nessa conhecer. A gente tá caminhando aqui pelos bastidores, visitando os camarins dos grupos de artes da Nova Igreja Batista. São as bailarinas que fazem parte também do sonho de Natal, se arrumando, se maquiando. Olá, digam oi! São pessoal da dança, estão se arrumando. Aí, Vivi, como tu gosta muito de rosa e de vermelho, eu acho que esse daqui ficaria bem legal em ti, ó. O que é que você acha? Estamos chegando aqui no Fantoches, aqui é o seu Luiz, é o líder do Ministério de Fantoches. Tudo bem, seu Luiz? Seja bem-vindo ao nosso ateliê do Fantoches. Beleza. Fala aí, vamos nessa, hein? Ó, todo mundo se arrumando. Aí, Fantoches, tudo bem com você? Tudo tudo. Convida o pessoal do programa Fala Aí pra vir pro sonho de Natal. Tá, tudo bem. Eu queria convidar todo mundo que tá aí assistindo o programa Fala Aí pra vir pro sonho de Natal. Tá show de bola, convido todos vocês. Manda um tchauzinho pra Vivi, então. Tchau, Vivi! Bom, esse é o Camarim dos Meninos da Percussão, é o ministério que eu lidero há três anos. E esse ministério é maravilhoso, olha só. Vamos entrar aqui, dá licença, pessoal. Aqui é o Camarim dos Homens, todas as roupas penduradas aqui. Os percussionistas, no roteiro da peça, do musical, eles são anjos que tocam, que são músicos que fazem o louvor, né, do sonho de Natal. A gente trabalha com instrumentos recicláveis, olha só. Tambores de 200 litros, né, a gente trabalha... Geralmente esse material vai pro lixo. Nós pegamos, reaproveitamos e fazemos som com eles, que daqui a pouco você vai conferir ali em cima no palco. Aí, pessoal, fala aí, galera! Esse é o Ministério de Percussão. Todo mundo se maquiando, se aprontando. Aqui é a roupa da música 1, né, da música da abertura. Essa roupa aqui, ó, já é a roupa dos patinadores. A roupa 2, da música chamada Alegria. Nós entramos em dois momentos no musical. O palco mede 20 metros de largura por 10 metros de comprimento. Então, olha só, de boca de cena, né? Aqui tem uma grande pedra, onde acontece a ressurreição de Jesus, né? Ali é a árvore de Natal, onde é composta por 60 voluntários da nova igreja, que faz parte do coral. É um coral belíssimo, com vozes afinadíssimas e fica muito lindo, né? São 120 ao todo, que se revezam em cada apresentação. Olha aí, pessoal, agora eu vou me arrumar e daqui a pouco a gente se encontra lá no palco, tá bom? Beleza, uma nessa! Uma conversa rápida para receber você mesmo como pessoa lá pra acontecer, uma tentativa e um chance a ouvir. Viva! Viva! Mais entender tua vontade E então viver, viver mais Cantar, Jesus nasceu Esconde-se em todo lugar Venha o mestre, o cansado e o abenço Sofrer a dor de uma cruz e ser torturado E aí nos deu a salvação Jesus ressuscitou Galera do Palaí, amanhã todo mundo aqui Olha, esse é o Guto, ele tá com a indumentária da segunda apresentação deles Num sonho de Natal E tem gente com ciúme Porque a galera do Ministério da Percussão apareceu demais O Raíf Matos foi o nosso repórter por um dia Gente, ano que vem a gente pega a galera do teatro Quais são os outros ministérios, Guto? Teatro, pantomima, fantoche, dança São muitos São mais de 20, né? E vocês estão assim, em uma hora e meia de espetáculo Cada ato é uma coisa surpreendente Pra quem já teve a oportunidade de ir pra Disney Conferir Circo de Soleil Você não deixa a desejar Gostaria de saber quantas pessoas estão envolvidas nesse espetáculo Atualmente nós estamos envolvidos em duas equipes de 300 pessoas Ao todo, são mais de 600 pessoas trabalhando na peça Que vai dos próprios artistas A estacionamento, a limpeza E vários ministérios que nós temos na igreja Todos um trabalho voluntário Nenhum recebe nada Tudo é de graça Porque de graça recebemos, de graça damos E uma coisa O Papai Noel falou que ele vai por lá E perguntou quanto é que era, né, Papai Noel? Papai Noel é de graça, é 0800 100, que bom, né, cara? Fica aí o convite aí pra todo mundo de Manaus Assistir, né? Isso é ridículo, Papai Noel É de graça Poxa, que legal que é de graça, né? Então vamos conferir aí a peça Um sonho de Natal, né? Ah, esse Papai Noel Olha, banda Posicionada Posicionada A Igreja Batista A Nova Igreja Batista Fica na Avenida Torquaz e Tapajós 444 É bem pertinho Aliás, é bem fácil, né, Guto? Explica aí pra galera Passou a entrada da Cidade Nova É uma igreja Fica grande Do lado direito Tem um monte de carinha na frente Um monte de carinha E vale a pena lembrar que no domingo, agora, dia 25 São três apresentações As quatro, às seis e às oito Venha sonhar conosco Valeu Ai, que lindo Obrigada, Guto Senta lá Senta lá Eu quero agradecer aqui Antes de eu chamar a banda, tá? Arte Arte, fatos, produções e eventos Jander Lemos Com toda a sua equipe Olha só, galera Olha essa árvore Eu vou levar pra casa Tem vários presentes aqui Gente, tá linda, linda Como que chama isso aqui, gente? Guirlanda, né? Eu ia dizer Grinaldo Olha só as guirlandas, gente Estão lindas também E é isso, Papai Noel Vamos chamar a banda? Vamos lá com vocês Três é demais! Yeah! Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Todas de dia de fora Topless na areia Virando serenha Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver Te envolver Te seduzir Te envolver Te seduzir Tudo que quiser Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro a seus pés Só pra poder te amar Pego as estrelas lá no céu Uma noite meia Uma noite meia Desse calor Pega o apóstolo no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Essa noite eu quero te ter